E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, 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 Vasco! Vasco, 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 Vasco! Vasco, 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 Vasco! Vasco, 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 Vas Felipe, 5, Luizinho, 8, Nasa, 7, Pedrinho, camisa 11, Ramon, 10, Donizete, 9, Luizão, o técnico Antônio Lopes. Apita o primeiro clássico do futebol carioca nesse ano, Reinaldo Ribas. O primeiro auxiliar, Manuel do Couto. O segundo auxiliar, Marcos Vinícius Sá. Vamos agora para o início do primeiro tempo. Campeonato Carioca 1998, saída do Vasco da Gama. Mais uma vez no detalhe aí o Edinho. Apita Reinaldo Ribas, começam as emoções do primeiro tempo, saída do Vasco. Vitor. Daí para Luizinho. Mauro Galvão. Nasa. Começa trocando passes o Vasco da Gama, que hoje promete uma tática diferente. Com o Donizete um pouco mais adiantado, Pedrinho e o Luizão saindo um pouco mais. Vitor. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. E o Edinho escalou o Flavinho no lugar do Magno Alves, para o Flavinho marcar as subidas do Vitor. Com isso, Gil Baiano vai jogar um pouco mais adiantado. Paulo César. Ian. Nonato vai fazendo o seu segundo jogo no Fluminense, depois de estar sete anos no Cruzeiro. A bola fica com o Vasco da Gama. Fluminense recupera a posse de bola, tenta ser veloz no contra-ataque, o Rony tem muita velocidade. Vem o Fluminense para o seu primeiro bom ataque. Flavinho, já na grande área, perdeu o ângulo, bateu cruzado o Germano. Bom contra-ataque do Fluminense, Flavinho chutando, reveja. Boa defesa de Carlos Germano. Olha o Ramon, bateu de fora, tiro de meta para Hugo. Ele se livrou muito bem da marcação do Leandro. A torcida do Vasco, Luiz Carlos, que aparentemente já perde um pouco da sua paciência com o atacante Donizete. O Donizete, ele é muito simples e diz que, não, não faz a menor questão de esconder, que está colaborando com o treinador Antônio Lopes, que está jogando fora da sua posição, mas que vai continuar colaborando com o treinador, mas que gostaria de jogar na posição que jogou, por exemplo, quando estava no Corinthians e também quando era do Botafogo. Em relação ainda ao Donizete, depois das informações do Bruno, o Donizete, desde que voltou dos Estados Unidos, ele não conseguiu jogar mais. Aquela parada para ele, aquele banco interminável. Eu não vejo muita diferença em relação ao posicionamento dele hoje, de algum tempo atrás. Ele joga da mesma forma, ele está numa fase ruim. Ele voltou dois quilos mais pesado. E aí o Mauro chuta a bola para o lado. Partida interrompida. Cai do Felipe. E o vice de futebol do Vasco, Eurico Miranda, acha que o jogador Wagner, que foi contratado ao Roma da Itália, será um jogador capaz de desequilibrar as partidas e levar o Vasco a novas conquistas. Ele foi contratado por empréstimo até o final desse ano. Aquele mesmo que foi revelado pelo Santos e que jogou muito bem também nas mãos do técnico Wanderlei Luxemburgo. Cartão amarelo para Ian. Ian. Dividiu. Ganha Ian. O Fluminense leva vantagem. Paulo César vem no apoio pela direita, risca de fora, chute cruzado. Jogada ruim do Odivan. Paulo César, mais um cruzamento. Ian. O Ian cabeceou livre. Nem salto. Fluminense perde uma bela chance com o Ian. Reveja. Falha grosseira da marcação da defesa do Vasco. Zero Vasco, zero Fluminense. Nos últimos dez jogos nós temos seis vitórias do Vasco, três empates e apenas uma vitória do Fluminense. Donizete. Luizão. Domino o artilheiro. Cruzamento fechado demais. Pedrinho evitou a saída. Até agora o Hugo não fez nenhuma defesa. 14 minutos no primeiro tempo. Felipe. Donizete caiu pela esquerda. Luizão espera no meio. Pedrinho. Ele bate bem de fora da área. Arrisca. Tiro de meta para Hugo, que permanece sem defender nenhuma bola. Donizete. Já vaiado pela torcida do Vasco. Luizão. Pedrinho divide. Felipe com a sobra. Zero Vasco, zero Fluminense. Luizão na entrada da área. Bonita jogada. Bateu. Gol. É do Vasco. Luizão. A marca do artilheiro. A primeira bola que foi no gol do Hugo entrou. Luizão. Limpou bonito. Tocou o colocado. Um para o Vasco. Zero para o Fluminense. Mais uma vez para você. Tirou o Adriano e colocou no canto. Luizão. 1 a 0 Vasco. Raul, o resultado é justo? É justo. E que bonito, hein? Que beleza. Todo o lance. O drible. O domínio. A tirada do goleiro. A colocação. Foi perfeito. A jogada. A finalização. Sem chance de defesa para o Hugo. A primeira que foi. Acabou entrando. Vida de goleiro. O Vasco não está fazendo uma belíssima apresentação. Uma grande apresentação. Mas é melhor que o Fluminense. O Fluminense está muito retraído. Luizão marcou o seu segundo gol no campo estadual. Aliviando o banco do Vasco da Gama. Bruno Voloz. Pois é. E o Luizão, se a gente só for evidentemente, né, computar. Esse é o primeiro gol do Luizão com a camisa do Vasco no Maracanã. Já que o Luizão hoje faz a sua estreia com a camisa do time no Maracanã. E com o Fluminense foi assim durante boa parte do torneio Rio-São Paulo. O time construía mais. Tinha mais oportunidade de fazer o gol. Só que acabava sempre tomando. E foi assim no Rio-São Paulo. O time foi eliminado. Foi assim contra o Paraná Clube. O time está eliminado da Copa do Brasil. Raul, por que isso acontece? O time domina, tem chances, não marca. O adversário vai, faz um, dois ou três e acaba vencendo. Quando você perde muitas oportunidades, você acaba incentivando o adversário. Ele acredita e pode causar problemas. Quando você tem oportunidades, você tem que liquidar a fatura. Apareceu, pintou a chance e tem que marcar. Então, para que isso aconteça, você tem que ter bons finalizadores. Quer dizer, o jogador como o Luizão, que voltou à sua forma. O Donizete, que está numa forma ruim, mas que é um bom jogador. O Edmundo. Apareceu chance e tem que matar. Você acha que os adversários, devido ao Fluminense ter sido rebaixado duas vezes seguidas na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, os adversários perderam respeito a esta tradicional camisa tricolor, Raul? De maneira alguma. Eu acho que o Fluminense, além de merecer todo o respeito, os adversários sentem da mesma forma. O time do Fluminense não é um clube de tradição. Você vê a torcida incentivando, como você muito bem chamou a atenção. Mas é um clube que merece e tem o respeito, o respeito de todos os adversários. Falando em rebaixamento, a torcida do Vasco canta o samba da Unidos da Tijuca. Samba homenageando os 100 anos do Vasco da Gama, a escola foi rebaixada. 27 minutos no primeiro tempo. E para se ter uma ideia do equilíbrio hoje no futebol carioca, ainda frisando o respeito que o Raul dizia que realmente a gente tem que ter pelo Fluminense, o Vasco, apesar de ser o atual campeão brasileiro, é o time que está entre os grandes há mais tempo na fila para tentar um título no futebol carioca. O último, no caso, o tricampeonato, 92, 93, 94, 95 do Fluminense, 96 Flamengo e 97 Botafogo. Portanto, o Vasco precisa mesmo correr atrás. Passamos dos 30 minutos, Luizão fez o gol do Vasco. E o Fluminense saiu jogando mal. Pedrinho com habilidade, Luizão passou com disposição, domina o artilheiro. Já na grande área, Luizão, bonita jogada, Luizão bateu! A bola passou pelo Hugo e passou pelo Ramon. Perde uma chance incrível, Ramon, a bola quicou e subiu, tirando o Ramon da jogada. De bola parada, o Vasco já marcou um gol nesse campeonato, um gol de pênalti, cobrado pelo Luizão. Ramon na cobrança, Hugo! Ele é muito alto. Essas bolas no alto favorecem o goleiro do Fluminense. Ele fez uma bonita defesa de mão trocada. Gilbaiano. Este é Ian. Felipe deu um presente para o Rony. Ele domina, na entrada da área, bateu o Germano. Uma bomba de Rony. Escanteio para o Fluminense. Bonita defesa do Carlos Germano, reveja. Nonato na cobrança. Cobrança ruim. Sai jogando o Felipe para o Vasco. Um para o Vasco, gol de Luizão. Zero para o Fluminense. O contra-ataque é muito perigoso. Pedrinho. Luizão. Hugo soltou. Gol! É do Vasco. Ramon dando muita sorte. Ele chutou na trave e na volta. A bola pegou em Ramon e entrou. Segundo gol do Vasco. O Hugo soltou uma bola para a pequena área. Reveja. Pedrinho. Que chutaço do Luizão. E aí o Hugo soltou uma bola fácil. Ramon chutando a bola. Pegou na verdade no Hugo. Não pegou no Ramon na volta, não. Pegou no Hugo. Ramon marcando o segundo do Vasco. Duplo azar do goleiro do Fluminense. Raul Plasman. É, o Fluminense não está mesmo com sorte. Claro, não tem ainda uma grande equipe. Mas, sobretudo, não tem um grande goleiro, né? No elenco todo. Esse é o problema do time do Fluminense. Um dos problemas. 2 a 0 o Vasco. E o torcedor do Fluminense se desespera ao lembrar que o Carlos Germano esteve na mão. Chegou a treinar no Fluminense. 2 a 0 o Vasco. Nonato na cobrança. Nonato e Ian na bola. Cobrança do Ian, Germano. De novo a cobrança do Ian. Germano cedendo o escanteio. Torcida do Vasco reconhece que tem um grande goleiro e grita. Carlos Germano. Germano sai do gol no alto dele. 43 no primeiro tempo. 2 a 0 o Vasco. Deixa eu aqui conversar com o técnico Antônio Lopes. Lopes com quase 43 minutos. Esse placar de 2 a 0 faz justiça ao que apresentou o Vasco? Faz, faz justiça. Senão só toma errando na... Só toma errando na marcação. Raul, o Fluminense deve voltar com o Magno Alves para o segundo tempo. Muda muita coisa? O jogador é um bom jogador, né? Agora o Fluminense está traumatizado realmente. É um time que você sente que não tem personalidade. É um time frágil, né? Embora, como eu já disse no início da transmissão, tenha bons jogadores. Quer dizer, não é um time... Não é um timeco, né? Falta é uma estrutura, uma personalidade. Quer dizer, ficou realmente traumatizado com a... Duas vezes rebaixada. Quer dizer, é... Raul, não falta o craque. Aquele craque que entra com a 10. Que os adversários temem. Claro que falta um grande jogador para... Para mudar toda essa estrutura aí, né? Quer dizer, o craque representa, claro, é óbvio. Olha o Nasa, vem o Vasco. Nasa driblando, tocando. Bola pegou no Adriano. Ela permanece na grande área. Ramon vai bater de primeira. Tiro de meta para Hugo. O último cartão dado no jogo justamente para ele que chutou. Ramon, número 11. Eu já falei que o Fluminense tem 27 títulos estaduais. Mas ele participou de 93 campeonatos. O Botafogo participou de 92. O América de 91. Flamengo e Bangu de 86. O Vasco de 76 campeonatos. Acaba agora o primeiro tempo. Daqui a pouco as emoções do segundo tempo. O campo de Fluminense e Vasco para você. Continue ligado no Sport TV. O canal campeão da Copa. Vamos agora para o início do segundo tempo. Dois para o Vasco. Zero para o Fluminense. Campeonato Carioca 1998. Saída do Fluminense no segundo tempo. Ian. Tem o Paulo César na direita. Dois para o Vasco. Zero para o Fluminense. Gols de Luizão e de Ramon. A Dilson. Tentava o Nonato na esquerda. Vitor tirando. Ramon. O Vasco é o mesmo. Donizete. Ele consegue chegar à linha de fundo. O cruzamento. A bola permanece no alto. Tenta o Vasco. O auxiliar ergueu a bandeira. Fluminense bola. Raul, você concorda comigo que o Hugo complicou o jogo para o Fluminense? Ele praticamente detonou o Fluminense. Um gol daquele, numa situação daquela, perdendo de 1 a 0. Não pode. Não dá para tomar um gol daquele. Claro que acontece, mas não deveria acontecer. O goleiro é extremamente importante. Decisivo mesmo. 1 a 0 virando o primeiro tempo. Ainda dava para suportar. 2 a 0. Coloca uma distância enorme. E como... A maneira como tomou o gol. Isso desestrutura qualquer time. Ian. Esse é Nonato. Ian. Ótima devolução. Nonato. Ganhou a dividida. Ele chega à linha de fundo. Cruzamento. Gilbaiano. Gol! É do Fluminense. Gilbaiano. O Fluminense faz o primeiro gol aos 3 do segundo tempo. Dando alguma esperança a essa sofrida torcida. Grande jogada de Nonato. Gilbaiano de primeira. 2 para o Vasco. 1 para o Fluminense. Reveja. Nonato foi à linha de fundo. Gilbaiano bem posicionado. Raul Plasman. É dentro da característica do Nonato. É um grande apoiador. Não estava numa boa fase. Vai se recuperando. É um jogador que apoia muito. Foi um grande lance. Um grande gol. Para você ver como é que é importante. Se não tivesse tomado aquele gol. Estaria empatado o jogo. 4 minutos no segundo tempo. Vamos ao gramado com Bruno Volosch. Esse é o primeiro gol que o Vasco sofre no campeonato estadual. E era tudo que o técnico Antônio Lopes não desejava. Ele abaixou a cabeça e ficou irritadíssimo com o time. Já que o Vasco leva um gol com menos de 5 minutos de segundo tempo. Vitor. Tiro de meta apenas para Hugo. Magno Alves ganhou no alto. Rony. Galvão. Que categoria. Continua jogando muito Mauro Galvão. Ele que foi campeão brasileiro em 79 pelo Internacional. Há quase 20 anos. Na época ele tinha apenas 17 anos. Paulo César. Ian. Nonato. Como o Raul falou na característica dele. Apoiando muito. Cruzamento. Toque de cabeça. Gol. É do Fluminense Rony. O Fluminense empata. Com menos de 10 minutos no segundo tempo. Belíssima cabeçada de Rony. Oportunista. Colocou no canto. Mais uma jogada de Nonato pela esquerda. Na cabeça do Rony. Cabeçada de artilheiro. Dois Fluminense e dois Vasco. Tudo igual o Raul. É duas vezes Nonato. Ele fez a diferença do jogo nesse segundo tempo. É um jogador que apoia muito. Aliás. Ele se destaca justamente por isso. Por ser ofensivo. Ele parado como ficou no primeiro tempo. Quando ele tinha o auxiliar. Que era o Flavinho. Ele não saiu para o jogo. Agora que não tem. Ele resolveu tomar iniciativa. Foi para frente. E acaba mudando a história da partida. Leandro na bola. Magno Alves. Vitor ganhou do Rony. Bruno Voloz. Pois é. Dois técnicos com comportamentos completamente diferentes. O técnico Edinho pede para que seu time não se contente com o empate. Parta para cima do Vasco. E o técnico Antônio Lopes. Mais uma vez irritadíssimo. Já solicita o aquecimento de Mauricinho número 17. Temos agora 11 minutos no segundo tempo. O Fluminense empatou. Dois Vasco. Dois Fluminense. Faz festa. Torcida tricolor. Felipe. Bonita tabela. Felipe. Ficou cara a cara. Bateu. Chute cruzado. Houve o desvio. Escanteio. Donizete. Bota a velocidade no contra-ataque do Vasco. Prende o Pantera. Nasa. Esse é Pedrinho. Dois para o Vasco. Dois para o Fluminense. Que deixada bonita. Um chute. Hugo. Falhou. Hugo de novo. Na sequência defendeu. Ia tomando um frangaço. Faz barulho. A torcida do Fluminense. Vai saindo o Donizete. Vaiado. Entrou o Mauricinho. O Donizete. O Donizete. O Donizete sai na bronca. Não entendendo. Agora é que eu estava bem no jogo. Cruzamento para a área. A Dilson. Paulo César. Olha a cabeçada no canto. Tiro de meta para Carlos e Hermano. O Donizete estava bem, Raul? Não. Estava bem mal, né? O tempo todo. Eu achei até que o Antônio Lopes foi muito paciente. Deu a ele o tempo necessário para que ele pudesse se recuperar. Mas impossível tolerar mais, né? Porque é uma fase ruim. É bom até que ele se poupa, né? E tal de críticas. A fase não é boa. É melhor não insistir. Lançamento para o Paulo César. Tirou o Mauricinho. Bebeto Campos. Todo Vasco recuado. Leandro. Ian. Vai para Adriano. Leandro. Partiu em velocidade. Na entrada da área. Bateu o Leandro por baixo. Deu um susto no Germano. Tenta uma bonita virada o Fluminense. Já fez dois. Edinho nervoso, hein? Está pitando o jogo dali, né? Daqui a pouco toma o cartão. Vai ter que deixar o estádio mais cedo. Agora, o primeiro tempo mostrou, Luiz, que o Edinho realmente se equivocou na escalação do início da partida. Colocando o Flavinho. Mas, claro, é uma tentativa. Poderia ter dado certo. Essa modificação que ele fez, voltando para o segundo tempo, dessa forma, com o Nonato mais avançado, mais solto, modificou. É um outro Fluminense, é um outro jogo. Olha o Luizão. Bateu para fora. E temos, felizmente, ainda muito jogo pela frente. O jogo é bom. Aí está Luizão. Ex-jogador do Guarani, do Palmeiras e do Deportivo La Coruña. Daí o Ian. Tentando o lançamento longo na esquerda. O Divan. Vai jogando com o Vitor. Olha, agora há uma instrução do Eurico para o Lopes, pedindo e alertando o Lopes que o Pedrinho está muito sobrecarregado aqui, que o Fluminense só joga pela direita e que o Pedrinho tem que ajudá-lo na marcação. O Vasco vem mais para o ataque agora. Felipe. 26 minutos no segundo tempo. Falta do Gil Baiano. Aí está Eurico Miranda. Enxergando o jogo para Lopes. É o dublê de técnico e diretor, né? Bom momento para o Vasco. Ramon na cobrança. Dois para o Vasco, dois para o Fluminense. Aí está Lopes. Ramon bateu direto, Hugo. Já viu o impedimento. Quem marcou foi o Reinaldo Ribas. Derrubando o Ramon Menezes. A Dilson está na barreira. Chegamos a 30 minutos. Cartão amarelo para o 4 do Fluminense. Dali o Ramon pega muito bem e o Hugo está inseguro. Pedrinho também é ótimo cobrador. Ramon bateu. Gol! É do Vasco! Ramon! Para desespero do Edinho, o Hugo olhou. Vibra Germano. Ramon faz o terceiro do Vasco. Três para o Vasco. Dois para o Fluminense. Raul, esta bola era defensável? Era. Ele teria que ter acompanhado todo o trajeto. Claro, foi muito bem cobrado. Mas ele chegou no lance. Ele fez golpe de vista. Ele parou. Deveria ter ido na bola de corpo inteiro. Acreditado mais. A cobrança foi, como eu já disse, muito bem executada. Um cartão amarelo por aí. Derrubado o Ian. Vibra a torcida do Vasco. O Vasco está de novo na frente. Reveja a cobrança e o golpe de vista infeliz do Hugo. Leandro. O Ramon passa a ser agora o principal artilheiro do Vasco no campeonato. com três gols. Luizão e Vitor do mesmo. Vasco tem dois. 31 minutos. Três para o Vasco. Dois para o Fluminense. Pedrinho. Bateu de fora, Hugo. Luizão pediu o passe. Você confirma o cartão amarelo para o artilheiro, Luizão. Leandro. Bebeto Campos divide. Sobra do Ian. Lopes pediu a falta. Olha o Rony. Tocou de primeira. Insiste Rony. Rony. Gol. É do Fluminense. Rony de novo na raça, no peito. Veio rasgando pelo meio da defesa do Vasco. Rony empata mais uma vez o jogo. Três para o Fluminense. Três para o Vasco. Raul Blasman. É o Rony acreditou realmente, mas houve a colaboração aí da zaga do Vasco, né? O Fluminense mostra que tem um bom ataque, tem bons jogadores. Falta apenas uma estrutura defensiva. Falta a ele, Fluminense, um bom goleiro para que ele se coloque novamente na direção de títulos, né? Porque ele tem bons jogadores. Eu disse isso aqui antes da transição. Antes do jogo começar. Acredito que o Fluminense possa, sim, ser uma das forças aqui nesse campeonato do Rio de Janeiro. Três a três aqui no Maracanã. Um jogo muito movimentado para você. Magno Alves. Deixou de calcanhar mal. Ele armou o contra-ataque do Vasco. O jogo é laica. Charles perdeu mais uma. Não deu em bola ainda o Charles. Pedrinho bateu. Gol. É do Vasco. Pedrinho. Em mais uma falha de Hugo. Entrou com a mão mole. A bola foi para dentro. Quatro para o Vasco. Três falhas do Hugo. Três para o Fluminense. Que noite infeliz do goleiro do Fluminense, Raul Plasman. É difícil, né? É muito difícil segurar isso. O Fluminense vai, joga um bom futebol. Faz três gols. E o goleiro falha em três. Toma quatro gols. Quer dizer, é insuportável. Não há time que resista. E é a estreia do Hugo no Fluminense. E que estreia, mas a torcida do Fluminense está vendo o jogo como você, Luiz, o Raul e os assinantes do Premiere e começa a gritar frangueiro. É um profissional dedicado, sério. Mas que dia infeliz na carreira do Hugo. Mais uma vez a torcida do Vasco lembra a presença do Edmundo, a possível volta do Edmundo. Canta o nome de Edmundo. Charles caindo pela direita. Mauro Galvão. Carlos Germano. 41 minutos no segundo tempo. Falta do Mauricinho no Adriano. Eles deixam aqui pegar uma palavrinha do Luizão. E a sua estreia no Maracanã. Luizão, você esperava no fundo um jogo tão movimentado e com tantos gols? Não, a gente... No início o jogo estava fácil e de repente a gente complicou o jogo. Mas o importante é que a equipe teve superação e está conseguindo a vitória. O que é essa? Luizão abre! Vai, Pedrinho! Vai, Pedrinho! Vai, Pedrinho! Vai, Pedrinho! Vai, Pedrinho! Vai, Pedrinho! Você viu e ouviu a bronca do vice de futebol do Vasco, Eurico Miranda. 4 para o Vasco, 3 para o Fluminense. Campeonato Carioca, 7 gols no Clássico. E o Vasco quer mais. Já não vale o lance. O Fluminense tenta no final do jogo. O Vasco está jogando com 3 zagueiros. E falta no Alex, o zagueiro que entrou no lugar do Luizão. E que fez 26 anos no meio da semana. É, o Vasco no segundo tempo não jogou bem. O Fluminense jogou muito bem. Mas o Hugo não jogou. E prejudicou muito o time. Infelizmente, a vida de goleiro acontece. Mas hoje foi demais. E o Vasco encontrou uma vitória. Achou uma vitória. E o caminho que mostrou foi, sem dúvida alguma, o goleiro do Fluminense. Que teve talvez a sua pior atuação em toda a sua carreira. E mais um cartão no jogo agora para o goleiro do Vasco, Carlos Germano. Está querendo ganhar um tempinho a mais. Vamos confirmar renda e público. Tivemos um público de 18.770. Esse é o público total do Maracanã. Você vê o público pagante. 13.782. A renda de 139.020 reais. Passamos dos 47 minutos. Nonato. Tenta o Fluminense. A bola passou pelo Adriano. Apita Reinaldo Ribas. Acaba o jogo. O Vasco vence mais uma partida. Chega a 9 pontos. 4 para o Vasco. Luizão, Ramon e Pedrinho. 3 para o Fluminense. Gilbaiano. Rony. Marcando 2. Ramon fez 2. Rony também fez 2. Torcida grita. Frangueiro, frangueiro. Na mesa do Vasco no Maracanã, Luizão também teve a impressão de que algo ia cair. Quem podia ver, não quis olhar. Principalmente as falhas. O azar de Hugo no gol de Ramon. Na reação do Fluminense com Gilbaiano. E Rony, elas fazem do maior estádio do mundo o templo do nervosismo. O terceiro do Vasco com Ramon. E os 3 a 3 com Rony abrem o apetite para os dedos serem quase mastigados. Depois de Pedrinho dar a vitória ao Vasco por 4 a 3, o goleiro Hugo tenta uma defesa. Tomei 4 gols, quer dizer, no meu modo de ver, na minha opinião, 4 gols de mérito dos caras do Vasco. Tomei 5 gols, quer dizer, no meu modo de ver, na minha opinião, 4 gols de vasco. Música Legenda por Sônia Ruberti